Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, vocês estão vendo que eu tô com uma skinzinha diferente, é o que? Hoje vai ter uma operação numa favela, então o rapaz aqui vai falar tudo o que vai acontecer, velho. Ah, já tá todo mundo aqui. Eu acho que sim. Vamos lá, vou começar aqui já, hein. Senhores, boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai realizar uma operação visando encontrar carros zobados, armas e também drogas na favela de Heliópolis, mais conhecida como Heliópolis. A gente sabe que hoje o dia tá agitado, tem acontecido aí diversos tiroteios lá pelos cidadãos, tem falado pra gente, tem ligado aqui na Polícia Militar Direto, tem chegado até nós aqui. Então a gente vai montar essa operação com cautela, provavelmente eles vão estar com armamento pesado, Então a gente também vai responder a altura. Peço aos senhores aí que vamos com cautela, o Águia vai estar dando apoio pra gente. A gente vai deslocar as equipes da seguinte maneira. A equipe que eu vou, vai ser eu e o Campos, vai ser a equipe Alfa, certo? E a gente vai em três integrantes. Eu, o Campos e o Sagrado. A outra equipe vai ser a equipe Bravo e a equipe do Águia é a equipe Charlie. Então vamos encurtar a comunicação, falar só o básico aí pela rede de rádio e vamos obter sucesso nessa operação aí. Vamos tentar entrar pra prender, porém se eles responderem com fogo, que é o que sempre acontece, os senhores estão autorizados a atirar, porque isso é uma área de risco iminente. Certo, senhores? Estamos dispensados, já mandamos os demais detalhes aí nos relatórios do senhor, a gente já estudou essa operação diversas vezes, a gente vai começar a fazer lá então essa operação. Correto, senhores? Tem alguma dúvida aí? Negativo. Ok, então, vamos começar então. Que Deus nos ajude aí, força e honra. Vamos lá, senhores. Amém. Urra. Equipe Charlie, que é a equipe do Águia, já vai se adiantando lá, a gente já vai tomar o Equipe Alfa. Guys, eu tô de Águia aqui, Águia não, né? Eu vou ficar como atirador e o rapaz aqui vai ser o nosso piloto. E eu vou ter que passar as informações pra eles lá de cima, pra saber onde que tá o pessoal, tá ligado? Então eu tenho que passar as informações tudo. Então, eu vou deixar de parar de falar com vocês, vou falar direto só no ERP agora, hein? É o Yuri e o Sebastião. Fala. Cap, copou? Comanda o Águia. Cap, prossiga, pode puxar aí. Comanda o Águia sair, né? Pra patrulhamento e ação aí, TCL. Fuzinho. Obrigado. Um pouquinho, um pouquinho mais alto. Movimentação na casa com piscina na borda lá, você viu? Com o carro preto. Casa com piscina. Lá na borda lá. Não, 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 não vem movimento ainda não. Vou sobrevoar lá, teve. Sobrevoar lá. Tem um monte de casa ali, com a piscina. Deixa eu ver aqui, se tá por aqui. Veículo preto estacionado do lado da... Bem onde estão passando com a viatura, ó. Ué, mano? Embaixo da gente, embaixo da gente. Ah, sim, sim. Dois veículos, né? Os dois veículos. Tem dois veículos ali. Só que eu não tenho visão de ninguém ainda. Somente dos veículos. Positivo. A viatura Alfa tá fazendo patrulhamento nos entornos aqui, tá ficando surpreendido. Essa viatura... Aí, nessa casa aí, à direita de vocês aí, exatamente. É a van, né? Isso, aí na outra casa, à direita, tem um outro carro também, no fundo. Também cuidado, que essa van aí é blindada. Tem uma resistência bem alta. Uma pessoa correndo ali embaixo, hein? Naquela casa, hein? Positivo. Na casa à direita daquela vanzinha que vocês viram. Tem uma pessoa ali. Fica esperto aí. Ô, comando águia, nós embarcamos aqui próximo, na rua lateral, aqui, pra não se expor muito aqui. A gente vai incursionando pelas casas aqui. Porque esse aí, ele tem o visual de vocês. Positivo, ó... É... Creio que eles já ouviram águia. Sim. Eles já estão... Tem um ali embaixo, parado, provavelmente tá passando informação. Ó, ele tá correndo... Ó, tem um carro... Tem um carro atrás aqui. Um veículo estacionado atrás. Positivo. Tem que ter cuidado naquela casa lá, hein? Que tá aqueles carros. Tem um cara lá. Positivo. Só vou movimentar pra não ficar exposto. O senhor se consegue ter visão dessa favela grande que tá na nossa frente, o prédio grande aqui? Ah, no momento não. Acho que eu vou agir passar um pouco pra lá. Correto. O indivíduo permanece no fundo da casa. Exatamente, ele tá correndo. Aparentemente ele tá chamando atenção. Tem que ficar esperto aí. Qual que é o TH que você queria? Visão, Major? Acho que é da favela aqui, ó. Estamos na ponte aqui. Ligando a favela do campinho. Manda a rede. O Major caiu, senhor. Caiu, mas já levantei aqui. Positivo. O que eu vi gravo é trocar viatura aqui, mas o outro ingrediente já tá a pé aí, ó. Só monta um perímetro aí, então, tá? Tomada aonde... A noite aqui favorece eles, cuidado. Bastante, bastante. Não tem erro, ele é planado. Agora são exatamente 9h05 da noite, que é assim. Parece que tem duas pessoas agora no fundo da casa. Na direita aqui, não? Positivo. Se os mesmos estiverem armados aí, identificar armamento na mão, eles não tem opção pra atirar. Positivo. Essa altura aqui não... Não deu pra identificar, não. Mesmo... Acabaste, tem uma moto passando aí, ó. Exatamente. Tem uma moto na... Três casas à esquerda, à direita, daquela... Onde estavam os carros. Onde estava a van? Exatamente. Acabou de sair... Tá rodando ali, tá rodando ali. Provavelmente é um dos integrantes aí da... Local aí. Pode ser olheiro, pra você ver que tem umzinho. O mesmo estava de moto. O mesmo estava de moto. Perdi a visão. Será que ele está ali na casa? Também não tem visão aqui. O senhor, eles fazem o prêmio, então cuidado com a escadaria embaixo. O mesmo guardou a moto aí e está indo pro fundo da casa dele. Exatamente. Ah... Há uma casa só do lado daquela van. Na real, a van é essa daqui, da direita, né? Aquela outra ali parece ser o quê? Uma sub, uma sub azul? Na esquerda? Eu acho também. Senhoras, a gente se controla uma casa aqui, que é sério. Opa, tiro. Tiro, dispara, dispara, dispara. Não tem visão, não tem visão? Fundo da casa ali, ó. Fundo da casa, ó. Avistamos um, avistamos um. Permitido armamento letal aí, toma cuidado. Eu não sei se é policial ali embaixo, cara. É isso que eu não atirei. Toma cuidado, toma cuidado. Tem... Tem algum policial debaixo de uma cobertura? Subjetivo. Um barraco? Ali é polícia, ali é polícia. Eu não estou conseguindo usar o... É esteve, é esteve. Sangrava. Certo. Eu também não. Águia sendo avejado, que é sério. Positivo. Presta atenção de onde está vendo os disparos. Veio da direita, eu acho, né? Da onde que estavam os carros lá. Positivo. Nossa, de noite vai ficar o... Sem... Vai ficar, mano. Nossa. Vai ficar 100% de... Então, acredito que ele esteja para o barraco ali, ou no fundo das casas. Sim, ou então de frente também. Tem essa. Perdi a visão daqueles outros dois. Senhores, o analgésico não está funcionando. É aqui da ponta do barraco, aqui, ó. Rapaz, cadê esse cara? Senhores, quem está abaixo aqui na frente do barraco? Estou jogando gás, tá? Positivo. Bandagem não está funcionando. Nenhum analgésico. Nenhum dos dois? Nenhum. Só o bandagem. Bandagem está funcionando agora. Olha o analgésico. Vê se está escrevendo isso. Opa! Ó, ó. Estou avisando, estou avisando. Veio daquela casa ali, olha ali, ó. Está vendo ali a casa? Positivo. A direita do carro, olha onde tinha o carro. O Steve aqui tomou, tira aqui comigo, cadê? Carro. Estou numa casa. Desloca, desloca seis dois para o hospital aí. Já que não está. Positivo. Ó, faz assim, ó. Pega a minha viatura aqui, o tempo que eu estou rodando. Vai vocês, eu fico solo. Opa, tio, tio. Esparo, esparo, senhores. Esparo no águia. Vão para a gante, vão para a gante. Só um momento. Eu estive do hospital aí. Quem que vai comigo até o hospital? O campus? Estou aqui com o VTR aqui. Positivo. Estou atrás do senhor. Só um momento, só um momento. O senhor está me deixando para trás. Estou aqui, olha. Estou aqui, olha. Estou na cobertura. Então, pega aqui, olha. Pega aqui, olha. Major, posso que eu te agar, por favor? Deleza? Ficou solo agora. Positivo. Estou aqui, olha. Naquele local que a gente estava. Show aí, né? Olha, os tiros vieram da direção daqueles carros, hein? Então, fica em si. Estão empaçocados ali. Estão empaçocados lá ali. Exatamente. Naquelas casinhas que tem ali. Vou tentar me aproximar para jogar o gás. Eu vou te dar uma cobertura, Major. Você está indo mais para frente? Sim, eu vou... Tem um cara ali em cima de branco, do telhado. Você está vendo? Se estiver de branco, do telhado. Positivo. Pode dar uma passadinha de volta lá, se quiser. Tem autorização para tirar, Major? Positivo. Se estiver armado aí, está dando... Então, mas esse que é o problema. Aqui eu não tenho visão se o rapaz está armado. Mas ele está ali em cima de uma telhada. Deixa eu ver aqui, mais perto. Ali, está vendo o cara de branco? Está dando tiro. Olha, pode eu ver já. Olha, ele está disparando também. Enquanto vocês vêm, tá? Pode disparar vários locais aí. Só vi a visão de um rapaz, aquele de branco lá. Quer dizer, agora eu não tenho não. Já sei mais ou menos onde que ele está. Naquela casa dos carros lá. Vê se o gás está chegando lá na casa dos carros. Chegou um aqui na frente, Major. Está chegando aqui na frente, Major. Pai, essa arma deu um coicezinho aqui. Não tenho mais visão dele ainda. Calma aí. Opa, ele está vendo nós. Obrigado. Nossa, fica muito ruim para ver de noite. Está difícil. É difícil. Eu acho que ele está atrás daquela casa ali. Aquela casa da piscina. Do lado do carro. Da esquerda do carro. Estou de ver o terreno. Estou de ver o terreno. Cobre aí, me cobre aí. Positivo. Estou tomando, estou tomando. Na hora que você pulou, provavelmente o cara está... Olha, ele está tendo visão do ar, mas eu não estou tendo. Ah, estou vendo, estou vendo ali. Acho que acertei um tiro nele, hein. Pode acertar, pode acertar. Dá a volta, dá a volta, Águia. Deixa eu ver que eu estou encursando. Ele está naquelas casinhas das favelinhas, que fica na parte de trás das casas de luxo ali. Olha ele ali, ó. O Águia está perdendo potência, não? O Águia está com avaria, positivo. Tem que se afastar com o Águia, hein. Isso, pode se afastar. De noite fica muito ruim para nós. É, de noite é complicado. Major, pousa o Águia e da suporte terrestre? É, vai ter que fazer isso. Olha o que a gente tem que fazer. Pouso o Águia, a gente vai pela esquerdinha ali, ó. Tenta ir pela estradinha ali, tipo, a rodovia. E tentar pegar aquelas favelinhas que ficam encostadas na parede. Porque eles estão ali, tem pelo menos um ou dois dentro por ali. Mas tomou bastante tiro o rapaz lá, hein. Vamos lá, nós podemos voltar aí, tá só? Estou próximo ao campus aqui ainda. Vamos lá. Pode vir, pode vir. Positivo, é... Eu e o Tonhão estamos tentando dar a volta pelo lado esquerdo, quer ser? Positivo, só toma cuidado aí, que eles estão bem amoitados aí. Estão em cima das casas. Capê, cupom, é... O retorno do Alpas 01 está liberado? Positivo, tá autorizado. Ó, dispara, hein. Sou eu, sou eu. Estão tentando pular aqui. Achei, águia. Ah, tomei, tomei. Tô tomando. Gente, vamos avançar, vamos avançar. Alpas 01 retornando na faca. Cai, cai, cai. Cuidado, é a esquerda sua aí, Tonhão, é onde o cara estava lá, quer ser? Sim, sim, sim. Fala o QTH de vocês, hein. Ah... O que é que eu vou falar aqui? A gente estava, pelo menos, umas 5 casas daquele carro, daquela van. Positivo. O que é que eu vou falar aqui? Devagar aí... Então, e onde você está? Avançou? Sim, sim, cadê você? Então, onde você estava aqui? Pode vir, é, tá? Estou tomando tiro, estou tomando tiro, 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 tiro. Onde você, ó, aguerra? Está vindo do escoto. Aguerra, você está onde? Logo atrás de você. Aí, vem, vem, pode avançar. Fica comigo. Estou avançando aqui, mano. Onde que está esse cara, tio? A gente vai ter que avançar aqui por fora. Os caras estavam em cima da casa, hein. Fica esperto. Em cima dos barracos, né? Exato. Tinha um. Eu estou vendo um aqui de branco, é algum dos senhores negativo. Não, não, vou pegar. É um de branco, é um deles. Fica mirando naquela casa ali em cima, ali, ó. Eu vou passar para a direita. Cancela. Acho que eu estou mirando sempre para a direita aí. Olha essa esquerda aí, eu estou olhando, mas cuidado. Os caras mocados, vem por baixo, vem por baixo. Vai mirando. Senhores, eu estou vindo pelo esgoto aqui, que é sério. Vou tentar pegar um antivíduo que está aqui, por... Opa, alguém tem visão. Hum, o cara é embaixo. Mas não estou vivo ainda, não estou vivo ainda. Onde veio o tio, de cima? Eu acho que foi de cima. Que isso, mano. Você que está tentando subir, certo? Eu te vi ele. Estou usando a bandagem, calma aí. Está em cima da gente aqui, ó. Tá. Vou ficar piscando, mano. Opa, tem um cara aqui. Peguei um, peguei um. Caiu, 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 caiu. Tá. Ele veio da casa aqui de cima, não me viu. Meu Deus, vai ficar piscando eternamente, cara. O analgésico não dá, velho. Sagrado? Positivo, não escuto. Qual a situação? New até agora. Qual o seu QTH? QTH no esgoto. Eu estou aqui, perto da van preta, se vocês não sabem, mais para trás, atrás de uma casa aqui. Estou contornando, tentar achar algum dia os indivíduos. Ah, eu tive um apagão, velho. Ai, caralho. Que posição analgésico que não dá, velho. Quebra, hein. Era esse que estava lá em cima? É que eu não vi, ele estava aqui embaixo, agora. Eu tirei nele também. Eu só não sei se ele pulou. Deixa eu pegar a informação aqui do lado de cá. Nossa, estive. O que está subindo aí? Também não é eu, não. Não sou eu. Então vai ser o cara. Ou é o cara que está caído aí? Talvez seja ele. Ah, que parada paia, mano. Essa porra de... Analgésico do caralho. Qual foi o último QTH do indivíduo? Indivíduo abatido. Não sei se tem mais indivíduos aí no QTH. Cadarro para mim, estive. Eu não vou conseguir prosseguir com você. Ah, eu caí. Batido, quer ser. Quer ser, quer ser. Puta que pariu, mano. Aí, ó. A parada não funcionou, guys. Tinha que dar para usar o analgésico ali quando estava piscando a tela. Ou tinha que dar o comando barra usar analgésico e aí ia parar o sangramento. Ou a bandagem deveria fazer isso, só que não fez. É foda, mano. Botou uma parada que não funciona e é osso, velho. Aí minha vida ficou descendo, descendo, descendo e morri. Aí me quebrou, velho. Porra, consegui levar um. Está vindo de boa, mano. Certinho, fazendo a tática, velho. Ah, mas é foda. Acontece, né, velho. Vamos ver se na próxima açãozinha isso aí já... Isso já acaba. Demorou? Ó, o pipoco está comendo, filho. O pipoco está comendo. Então, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deu pelo menos para... Nossa, eu não sei como é que eu errei tanto tiro naquele cara de águia, hein, mano. Eu juro que eu disparei muita bala, mas não foi. Então demorou, então. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui, velho. Então, rapaziada, agradecer aqui o pessoal novo aí, novos membros do canal. Brian Moraes, Cauã Gonçalves, Usup, Everton Silva, Chacal, Lobonis, RFM, Cuscuz e Kawa Benvenuto. Benvenuto, acho que é assim que você fala. Então, obrigado, pessoal, que virou membro do canal. Deixa aquele likezinho se você não puder virar membro e já ajuda do mesmo jeito. Demorou? É nóis. Tchau, tchau, tchau.